É isso aí rapazes da internet que acompanha o Emerson Braza novamente, estamos aqui com a novidade aqui pra vocês, Banjo, caixa de 8, qualquer um dos 3, qualquer um das 3 cores, é só escolher esse verdinho aqui a gente vai estar fazendo mais escuro aí pra vocês aí, igual o do Arlindo Cruz e a Baturino É, mais ou menos por aí né Isso, se você quiser estar comprando esses Banjos aqui, esses modelos aqui, só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Deixa eu colocar aqui né, então eu vou estar tirando o som pra você, deixa eu tirar o som aqui no, você vê Banjo? Estão segurando Tirar o som no verdinho aqui né, que a rapaziada vai estar recomendando bastante esse verde aqui Beleza? Vou botar um pouquinho pra cá Beleza? Beleza? Rapaziada, vai ter um som aí ó Beleza? Beleza? só entrar no meu site e comprar valeu, obrigado